É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cá verão A chapa vai ferver É festival de bala pra você É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cá verão A chapa vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo atender É só rezar pra bala não perder É bom correr Já é liquidação Hoje é o dia de São Cosme e Tamião Acontece lá na baixada Durante o dia ou de madrugada Tanta bala que não dá pé De moleque que vai pra bala É suspiro e bananada Maria Mónica e eu do nada Pirulito rodou até Nariz que nada a sua casa É costume daquela área A tradição não chegou na praia É mistura de candomblé Com jacina da candelária O saquinho ganhei de graça A criançada tava na praça A entrada dos canapê Foi surpresa pra molecado Correu pra onde deu A prece não salvou A bala se perdeu A dor se acabou O erro sofreu E a fé no santo Os gêmeos não protegiam É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Por quê? Vem caveirão A charla vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo atender É só rezar pra bala não perder É bom correr Já é liquidação Mas já é o dia de São Cosme e Damião Quer bala? Acontece lá na bachada Durante o dia ou de madrugada Tanta bala que não dá pé De moleque que vai pra bala É suspiro ebara nada Maria mole caiu do nada Pirulito rodou até Na esquina da sua casa É costume daquela área A tradição não chegou na praia É mistura de candomblé Com chacina da candelária O saquinho ganhei de graça A criançada tava na praça A entrada dos canapé Foi sombriza Amuletado Com correndo pra onde deu A prece não salvou A bala se perdeu Doce agravou Que a fé dos santos de religião Protegeu É promoção, é promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cadeirão A chapa vai ferver É festival de bala pra você É promoção, é promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cadeirão A chapa vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo atender É só rezar pra bala não perder É bom correr, já é liquidação Hoje é o dia de São Cosme e Damião